É sempre muito bom receber a visita dos mirins, Miro Saldanha, esse grupo maravilhoso que o acompanha, ainda as gurias lá da Camanha Figueira, a cavalo no quadro Coisas de Gaúcho, com o Beto Maier, um dos grupos mais importantes do Brasil, e o Mestre Albino Manique nessa cordeira faz chover. Domingo, 8 da manhã. Domingo, 8 da manhã.